Show arte na fita Raul na fita Atleta de Itatiba Agora na fita Tá em casa Vamos lá Raul, conserta Segurando na raça aí o Raul Agora Raul E vem pra um backboss Atleta de Itatiba Caroto Entradinha estilosa Vamos lá Raul Raul na fita Punchbowl 180 chest Vamos completar os combos galera Vamos completar as manobras Yeah Andando de long na fita Rapaz Para Diego Diego na fita Bunch Buddy bounce bariações de Buddy Buddy pra Chase Boa oneles Boa garoto Stick. Buddy bounce Pegando amplitude no chefe Boa garoto Raul na fita Buncho com ramachete Buncho com ramachete Já sabe o que eu vou falar Quem sabe o que vai dizer Tenta me desafiar Sabendo que vai perder A cara e você vai Buncho 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 Bora lá Diego Você tem um minuto ainda Diego Vamos ter calma Atleta de valiz Diego na fita Bora Diego Vamos chegar Vamos segurar Diego Vamos segurar Raul na fita As costas do menino Tá toda vermelha Olha o back bounce Que beleza Vamos Raul Buncho com raul na fita Buncho com raul na fita Tentativa de um BUNCH 182-50 Vamos com calma aí, Raul, respira Respira que você ainda tem 15 segundos Raul na fita 10 segundos pra você, Raul Aproveita aí que você tem mais 15 Vai, Raul Pra fechar o combo, vai, Raul Conceita, moleque Passa a vibe aí, galera, vamos lá Atleta Raul e Tatibe encerrando sua participação Vamos aplaudir aí, galera Vamos chamar isso aí, passar a vibe Atleta Diego de Valinhos Bora, Diego BUNCH BALSE Você tem mais 15 segundos essa, Diego Bora aproveitar, vai lá Seu último rolé, Diego Bora fazer barulho pro Diego Aí que é o último rolé dele Vamos aí Vamos lá, moleque Fechou-te o beat encerrando a sua participação De uma fita Vai, Raul É isso aí É isso aí É isso aí